tudo que Deus tem pra você é maior que você Davi era pastor de ovelha Deus vai lá e manda um leão, ele não é matador de leão, ele é pastor de ovelha mas Deus manda um leão, Davi não é matador de urso, ele é pastor de ovelha mas Deus manda um urso, ele mata um urso Davi não é soldado, mas Deus põe golinhas na frente dele, porque Deus nunca deu uma ovelha pra Davi, quem deu uma ovelha pra Davi foi Jessé, foi o pai dele, foi o tio dele o que Deus deu pra Davi sempre foi algo maior do que ele, e quando Deus deu algo maior pra ele, ele não chorou ele não foi pra debaixo da saia da mãe ele foi enfrentar o que Deus mandou eu não sou lutador de urso eu não luto contra o leão, mas Deus mandou leão, eu mato o leão Deus mandou urso, eu mato urso Deus põe Golias na minha frente, eu derrubo Golias